Responsabilidade social é pensar e agir para tornar o mundo um lugar melhor. Por isso, procuramos experiências positivas para valorizar e multiplicar essas ações. O Prêmio FGV de Responsabilidade Social vai selecionar projetos transformadores que fazem a diferença na vida de pessoas e comunidades. Serão premiadas as melhores práticas em educação e cultura, saúde e saneamento, sustentabilidade e também em pesquisas acadêmicas ligadas à segurança pública. Podem participar instituições sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil e pesquisadores. Quer saber mais? Acesse www.premioresponsabilidadesocial.fgv.br e faça sua inscrição. Buscamos soluções inovadoras para os desafios do nosso tempo. Participe! Acesse www.premiorespons disruptivo.com Acesse www.pons.br Acesse www.premiorespons Caesar Roland Acesse www.premioresponsertime.fgv.br Acesse www.honeymikes.gr